O Luiz Renato Pires Almeida, o Luizinho, como a gente chamava, foi o principal amigo que eu tive na minha adolescência e direção à maturidade. A partir do momento que nós nos encontramos na Escola Agrotécnica de Santa Maria, nós fomos da primeira turma. E começamos já antes de 64, muito jovens, a militar na ação política, defendendo o conjunto de reformas que estavam em pauta naquele momento, durante o governo João Goulart. Em seguida veio o golpe, e aí começa a repressão sobre todo o movimento estudantil, sobre as lideranças, e o Luizinho vai para a clandestinidade. E era um cara muito bom amigo, muito amável, prestativo, um cara bom, índole boa, era um cara muito bom. Queria fazer mais do que ele podia, entendeu? Estava sempre nervoso porque queria fazer mais, queria... Tinha uma vontade imensa de participar, de ser positivo, e era muito ativo, e muito correto no que ele pensava. Era um guerreiro, o cara tinha um espírito de guerreiro, e eu, se fosse fazer qualquer coisa na Revolução, gostaria de ter um batalhão de Luiz e Renato. E se desloca daí para a Bolívia. Não sei se passa por Cuba ou não, eu acho que sim. E passa a integrar a primeira guerrilha organizada na Bolívia, depois da morte do Che Guevara. E nessa guerrilha ele é preso e é fuzilado. E ele era uma pessoa extremamente corajosa, extremamente sedutora do ponto de vista político, e um grande amigo. Era um companheiro muito íntegro, um companheiro disposto a qualquer labor. Não todos com a mesma disposição que ele. Mas, indudablemente, os que estávamos dispostos a entrar, tínhamos cada um valores que nos diferenciavam, não? O que diferenciava a Renato era a plena disposição a qualquer tarea e nenhuma pretensão de mando, nada de essas coisas, não? Não, 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 não.